O que é a música? Vai me sentir que a luz que guia o meu dia não te guia não Quem dera pudesse a dor que entristece fazer compreender Os fracos de alma, sem paz e sem calma, ajudasse a ver Que a vida é bela, só nos resta viver Jano Dubok e Ângela Rorô